Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui num vídeo muito legal pra vocês, galera. E bom, o vídeo de hoje é mais um vídeo de tutorial aqui pra vocês, galera. E bom, hoje o vídeo vai ser o tutorial de como fazer meu banheiro, gente. Espero que vocês gostem do vídeo, então bora lá. E bom, hoje o vídeo, gente. E bom, hoje o vídeo, gente. E bom, hoje o vídeo. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.